Música Então a parte mais difícil foi esse 29, 29 você falou, da maratona? É, que tava saindo lá do Andy Lab Que aí o que aconteceu lá, cara, bateu o martelo A minha alimentação não havia sido das melhores Eu acabei, não foi a prova que eu tava muito focado Eu não consegui me concentrar muito bem Isso aí é um outro papo Aí vem, realmente, o que você tá fazendo ali, né? Aí me veio isso na cabeça Minha mente já tava, de certa forma, fraca, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz no momento de sofrimento Na prova, né? De corrida, de triado O que eu tô fazendo aqui, né? O que eu tô fazendo? Pra que eu vou me esforçar? Pra que eu vou fazer? Eu falo, pô, meu irmão, tô na vaí, se eu cair duro aqui Até alguém me salvar, o hospital anota, né? Se eu ficar internado, acontecer qualquer coisa Aí tu fala, não, eu vou me poupar Pra que eu vou fazer isso, né? Aí eu falei, eu dei aquela andada assim Fica me questionando, não, meu irmão Agora eu só vou andar até o final Ah, danada, vai terminar isso aqui Abaixo de 10 horas, acima de 11 Tanto faz, não sei o que, né? Aí quem entra aquela dura, né? Do treinador, fala Meu irmão, fala sério, né? Porra, é isso aí que tu tá pensando, velho? Como assim, cara? Não, não existe isso Tu veio aqui pra fazer o seu melhor Tu veio fazer o que é o seu melhor É caminhar? Beleza Mas tu não vai ficar caminhando aqui de bobeira, não Tu vai ficar caminhando fazendo força Se não tá fazendo força, corre Então corre, meu irmão Dá pra correr? Corre Dá pra trotar? Trota Vai engatinhar, engatinha Mas fica em movimento Vamos, tu vai fazer o seu melhor Pra tu não ficar de mimimi depois Bora Aí eu falei, eu ia assim pro ponto de água, né? Aí eu falei, não Vou correr até o ponto de água Lá eu caminho Fui negociando comigo Eu caminhei no ponto de água Cheguei lá e tem Coca-Cola Gatorade, gel Escambau Aí fui tacando as coisas na cabeça Andando e tal Pra não parar Terminou aquela fila de 15 metros lá Que é o ponto de água lá 20 metros, sei lá Os grandes padanã Bora Vamos voltar no passinho do vovô Só o passinho curtinho Trabalho e desequilíbrio Começa a focar no movimento Pá, postura Não pensa que tá cansado Não pensa em fazer força Só faz a força aqui Necessária pra você se deslocar Pra ir rápido Aí fui engatando a velocidade de novo Fui concentrando Aí ficava naquele negócio, né? Tá cansado Tá cansado Tá cansado Tá cansado Eu falo, não Não tá cansado Não mire em alguém Mira no outro Foca, respira Tenta distrair Mas como eu falei Minha mente tava um pouco fraca Eu não consegui Não consegui focar Eu não tava bem focado Então eu não consegui fazer os desvios mentais Que eu havia feito em Montremblanc Que me deu muito mais energia Aí lá pro quilômetro trinta e Trinta e Trinta e sete Foi trinta e sete Eu dei uma quebrada de novo Porque eu falei Não, naquele ponto de água eu vou parar Aí eu parei Que até então do trinta Até o trinta e sete Eu falei Eu vou parar Não vou ficar mais parando Porque esse negócio fica parando E começando a estar me lascando Vamos que eu quero chegar logo Eu aguento aqui uma hora Sem tomar nada Vamos Só tem que ir Não tem que parar Só que aí No trinta e sete Eu tive que parar Parei Mais um pouquinho Foi Aí chegou no trinta e nove Aí eu Meu irmão Trinta e nove Só falta três quilômetros Né? É sempre a bota Tchau! 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 Tchau.